Mas em taxa eu vendi, na verdade, a minha participação em 2014, 2015, na verdade. Ah, é? Eu fundei em 2011, Leda. Eu fui um dos primeiros do mundo a fazer esse negócio de ride sharing. Então, lá em 2011, eu fundei essa companhia, quando 4% da população brasileira tinha smartphone. Eu tinha 22 anos na época, pra 23, quando eu fundei. E aí, sob o meu comando, a gente levou pra 35 países, pra 420 cidades, que foi o maior do mundo do setor, sendo maior que a Uber, inclusive, durante a minha gestão. E aí, eu vendi a companhia em 2014, pra 15, pro grupo controlador, que era o grupo que tinha investido 185 milhões de dólares na gente, no momento. Caramba! É um negócio gigantesco, assim, né? Sim, era um negócio bilionário. E você que inventou? Você que criou? Sim, sim. Sou fundador e fui CEO global da companhia, né? Então, sob o meu comando lá, a gente tinha meio milhão de motoristas, 26 milhões de clientes. Então, era um negócio bem grande, globalmente, que eu passei por alguns momentos interessantes na minha vida, Lívia. Porque eu vim de uma família muito pobre, né? Do interior de Minas Gerais. Meu pai era policial militar, minha mãe é cabeleireira. Os dois se separaram quando eu era muito novo. Então, com 6 anos de idade, eu fui morar com a minha avó, que era empregada doméstica da casa de um senhor, que me deixou morar na casa dele. Porque ela não tinha casa, ela morava lá. Então, eu meio que fui criado ali e, do nada, eu saio dessa cidade, chego ali no Rio de Janeiro e crio esse negócio. Então, eu saio de um estado de viver numa pobreza realmente extrema ali no interior de Minas. E, do nada, crio esse negócio e vou para o mundo inteiro. Você tem ideia? O primeiro voo que eu peguei, segundo voo que eu peguei na minha vida, foi o voo para poder ir para o México, abrir a operação do México da companhia. Então, do nada, eu saio de quase nunca ter voado na vida como é que você consegue isso? Primeiro, eu quero saber qual é a sua Minas Gerais, porque eu também sou mineira. Eu quero saber qual é a sua Minas. Chama Carangola. É do interior de Minas, na zona da Mata. Carangola. Eu conheço Carangola. Vou arrasar você com essa. Eu conheço Faria Lemos, está bom para você? Pô, conheço Faria Lemos demais. Se você conhece Faria Lemos, assim, você tem que ser da região, não tem como. Porque é muito pequeno. Eu sou, eu sou de Juiz de Fora, minha mãe de Muriahé, meu pai de Manhoaçu. Eu tinha primas em Carangola e primas em Faria Lemos. Você é zona da Mata também, como eu. Eu sou totalmente zona da Mata. E aí você sai de lá, um garoto pobre, e vai para o Rio, consegue fazer isso? Como? Que milagre é esse? É, assim, long story short, né? Eu fui para o Rio, na verdade, para fazer faculdade. E aí eu comecei na faculdade, comecei na SPM. Eu saio da faculdade ali no segundo ano de faculdade para ir morar na África do Sul, que eu ganhei uma bolsa para estudar na University of Cape Town. Aí eu vou para a África do Sul. E aí eu estudo seis vezes lá também, não quero ficar lá. Eu volto para o Rio de Janeiro e eu começo a empreender. Porque, na verdade, quando eu chego no Rio de Janeiro, o dinheiro que eu arrumei para ir para lá estudar é o dinheiro do primeiro negócio que eu montei quando eu tinha 14 anos. Então eu montei um negócio de venda de celular. Foi basicamente venda de celular. O que eu fazia? Eu pegava o Mercado Livre, que tinha as ofertas de telefone celular. Naquela região não tinha loja de celular direito. Então eu pegava as ofertas, eu marcapava as ofertas como um reseller qualquer. Colocava uma margem de 25%. Vendia na cidade as ofertas. Pegava o dinheiro que eu vendia, comprava e entregava na casa da pessoa que comprou. E depois ela me pagava a minha margem. Então eu falava, paga esse 35% adiantado, eu te entrego o produto mais barato. Quando chegar o produto, você me dá os 25%. Então eu era um reseller, como qualquer outro. Ganhei um bom dinheiro fazendo isso. E aí consegui, com 16 anos, ir morar fora. E aí passei por Muriaé, passei por Juiz de Fora, até que eu fui parar no Rio de Janeiro, que é o caminho comum, né? Caminho natural, é. Tinha que ir de fora, Carioca e do Breche, a gente acaba parando no Rio de Janeiro. E aí eu tentei fazer... Eu também fiz esse caminho. É, eu tentei fazer algumas coisas. Por aí. Ó, e o Easy Taxi, ele foi, na verdade, o terceiro negócio que eu tinha tentado fazer. Então eu fiz esse negócio que me deu um engenheirinho. Aí, depois eu abri o meu primeiro CNPJ, de verdade. Que era uma agência de gamificação em mídias sociais. Isso em 2006. Quando ninguém falava de propaganda e publicidade em mídias sociais, a gente estava tentando fazer isso. Não deu certo. Então, quebrei nesse momento. E quando você quebra, no Brasil, Leda, você não quebra e vai pra zero, né? Quem dera. O sonho do empreendedor brasileiro é quebrar e ir pra zero. Você quebra e você vai pra menos um monte. Você fica endividado. Né? Porque aqui, você não tem uma separação da pessoa jurídica e da pessoa jurídica. Nos Estados Unidos, por exemplo, você quebra, a dívida fica naquela pessoa jurídica. Você financia a dívida, vai pagando na sua vida normal. Você toma empréstimo, você consegue se reerguer. Aqui no Brasil, você quebra, você não toma empréstimo, você não consegue se reerguer mais. A não ser que você tenha alguém pra poder te ajudar. Então, eu precisava arrumar dinheiro com a dívida pequena, mas pra mim, na época, era um negócio infinito que eu nem sabia como era arrumar esse dinheiro. Eu precisava arrumar um jeito de pagar a minha dívida. Então, eu fiz de tudo, eu fui valet ali no Catete, no restaurante do Catete. Eu fui segurança de balada. Eu fui panfleteiro de sinal. Eu fiz tudo que você imaginar pra arrumar dinheiro, dinheiro a mais, além dos meus empregos que eu tinha, pra conseguir pagar a minha dívida e me reerguer e construir outros negócios. E aí, quando eu pago essa dívida, eu reconstruo, então, um negócio de software que se chamava Tech Samurai, que era uma agência de construção de software, uma software house. E quando eu construo essa software house, eu consigo não só formar um capital de novo pra eu investir, como também aprender a construir software. E aí, me vem em 2011, essa ideia de falar, olha, por que não tem um aplicativo pra eu chamar táxi? Não faz sentido não ter, era uma dor que eu tinha. Então, eu tento fazer esse negócio, só que todos os investidores olham pra aquilo, e falam, olha, se isso fosse bom mesmo, alguém teria feito nos Estados Unidos. porque não tá na hora de fazer isso. Só que eu peguei tudo que eu tinha, que era um carro que eu tinha conseguido comprar as minhas economias, eu e os meus sócios, investimos 100% na companhia porque a gente acreditava que esse negócio tava na hora de acontecer. E foi um call muito certo. E tava mesmo, né? E tava na hora. Daí começa a história. Daí você vende e você chegou a implantar isso em vários países, então. Foi 35 países, 420 cidades, em 4 continentes, e aí eu rodei bastante coisa. Eu morei na Coreia, eu morei na África, eu morei na América Latina, alguns países, morei em Bogotá, morei na Cidade do México. Eu morava em alguns países como base, mas eu ficava rodando nos entornos, né? Então, por mais ou menos 3 a 4 anos da minha vida, Lido, eu não tinha casa, a verdade era essa. Eu ficava 3 meses num lugar, 6 meses no outro, 2 meses no outro, mas enquanto eu tava nesses lugares baseados, que a minha malinha ficava ali, eu ficava uma semana no país, uma semana na outra, 10 dias no outro país, aí eu tava resolvendo um negócio de México, tinha um negócio que eu precisava resolver de Coreia, ia pra Coreia, voltava pro México, é uma loucura minha vida, completamente desfuncional. Mas é uma vida que é comum, se eu posso chamar isso de comum, de um founder de empresa de alto crescimento que está se globalizando. E era o que acontecia naquele momento. E aí chega o final do ciclo da companhia, ali em 2014 pra 2015, eu tava muito diluído, porque eu tinha pego muito investimento, tinha pego 185 milhões de dólares de investimento, quando ninguém nem falava de pegar centenas de milhões de dólares no Brasil, a gente tava com pouca participação no negócio já, porque toda vez que você pega investimento, você se dilui, né? O investidor, ele compra um pedaço do seu negócio pra te dar capital pra você crescer, você se dilui. E aí eu fiz uma conta com os meus sócios pra eles comprarem a minha participação e fui pro próximo negócio. Esse negócio chama Singu, que é um negócio que basicamente a gente faz o conceito de Isitax, de Uber, pra salão de beleza, entregando cabeleireiro dentro de casa, manicure, massagista, e foi um negócio que a gente vendeu pra Natura em 2020. Então, em 2020, a Natura compra esse negócio e aí a gente tava num processo de análute, que tá se finalizando agora esse processo de análute, só que no meio dessa história, em 2019, me vem esse insight, então, de construir a nova escola de negócios, porque o questionamento que ficava é será que a gente não tem que aprender esses novos modelos, só os modelos de construção de negócios, essas novas ferramentas que são utilizadas pra empresas de alto crescimento e adaptar pra negócios tradicionais, e aí me veio a ideia de fazer o G4, que é essa nova escola de negócios, esse ecossistema de soluções pra fazer o lifelong learning do empresário brasileiro, e que de lá pra cá já formamos mais de 32 mil empresários brasileiros, né, que conjuntamente aí geraram 214 mil novos empregos ao longo desses quatro anos com o nosso, depois de passar pro nosso programa de treinamento. Isso é uma meta bem ambiciosa, que é gerar um milhão de novos empregos até o final dessa década e a gente vai bater essa meta, 21% dessa meta já foi batida com os nossos alunos até então. E aí, isso é diluído, quer dizer, são vários tipos de empreendedorismo, vários tipos de empreendedores, vários tipos de negócio? São, geralmente, empresários, donos de empresas pequenas e médias, então, faturamento médio de um aluno do G4 hoje é 75 milhões por ano, não diria que é uma empresa pequena pra média, mas tem de tudo, tem empresa que faz 2 bilhões, tem empresa que faz 500 milhões, o médio fica em 75 milhões por ano. São empresas que empregam centenas de pessoas dos mais diversos setores brasileiros, como tem 32 mil alunos que foram formados, a gente tem uma fotografia real da economia brasileira ali, desde agro até escritórios de advocacia, até clínicas médicas, até empresas de setor de serviço, tem de tudo que você pode imaginar e o que esses empresários vão nessa escola buscar? eles vão buscar o conhecimento prático dele, porque se você entra numa escola tradicional de negócio pra fazer um MBA, esse MBA vai te custar ali 30, 50 mil reais aqui no Brasil e você vai passar ali um ano a um ano e meio estudando com um acadêmico que tem seu valor, mas que vai te ensinar algo que deu certo no passado. O que o G4 faz é o oposto disso. A gente faz um produto voltado pro dono de empresa, porque o dono de empresa não consegue ficar um ano sentado numa sala de aula, não tem tempo. A gente fez um produto que são três dias, tipo um intensivo de conhecimento empresarial de três dias, que quem ensina não é um acadêmico, são CEOs e fundadores de empresas de alto crescimento. Então tem, sei lá, o ex-CEO do Nubank, que vai lá te ensinar como é que ele monta uma operação. Aí tem o ex-CEO do Nubank, que vai te ensinar como que faz tecnologia pra tua companhia. Aí tem eu, que vou falar sobre como que você constrói produto e fala de crescimento. Tem o Nardom da Rappi e da Canoe, que vai falar sobre como que você constrói um time de growth. Então a gente pega pessoas que são referências no tema, que são empresários bem-sucedidos no tema e coloca esses empresários bem-sucedidos no tema pra poder ensinar outros empresários. A gente viu que tem mais aderência, que é mais prático conhecer. Claro, porque é mais prático, mais rápido e mais eficiente, porque você vai direto ao ponto, né? Exato. Eu não quero... Os empresários estão ali, Lita, eles não estão interessados no conceito acadêmico por trás. Ele quer saber o que eu faço, qual planilha que eu uso, qual ferramenta que eu uso. É isso que eles querem. Me dá uma dica. É isso, entendeu? Então a gente fez um programa bem... 30 a 35 horas. São 11 programas como esse que tem, formado por empresários e gestores de empresas de alto crescimento que ensinam. E aí dentro desse espectro, tem um espectro de várias outras soluções, soluções de comunidades pra ajuda continuada, soluções de software pra treinamento corporativo, que a gente entrega pra esses empresários. Então é um pacote de soluções que faz com que esse empresário tenha mais ferramenta pra poder desenvolver melhor os seus negócios e a prova disso é o crescimento desses alunos. Como eu disse, os alunos do G4 geraram 214 mil novos empregos a mais depois que passar pelo nosso treinamento ao longo desses últimos quatro anos. E aí termina a relação ou pode ter um... Sei lá, uma pós-graduação em empreendedorismo? É uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece, né? O G4 é dividido em três caixas. A caixa de educação que é por onde eu vou dar um guidance. O que eu deveria fazer nesse momento? E como que eu faço? A caixa de comunidade, que é onde tem essa pós-graduação, essa ajuda continuada. Então ele tem encontros anuais ali de ajuda continuada com outros empresários de setores diferentes, de lugares diferentes, pra ele fazer networking, pra ele fazer negócio, pra ele tirar suas dúvidas, pra ele falar das suas dores. Porque o trabalho do empreendedor, e hoje você é uma empreendedora, nesse exato momento, teu canal, você é uma empreendedora, qual que é a nossa dor? A gente ama bem muita gente pra poder chorar nossas pitangas, pra poder trocar. Sei lá, eu não quero levar meus problemas pra casa. Eu não quero sair falando, sei lá, eu não sou casal, mas se eu fosse, eu não quero sair falando com a, sei lá, minha futura esposa dos problemas que eu tenho na minha empresa. Puta, não. Quero chegar na minha casa e me abster. Você quer relaxar, né, também. Eu quero me abster. Mas eu quero ter um grupo que eu poderia falar desses problemas e esse grupo me ajudar. Você pode resolver isso, né, essa agrinha. Perfeito. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.